Salve moçada, selpe na voz, belezinha com vocês hoje? Boas vindas a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vamos de giro de notícia. E essa semana saiu umas coisinhas aí que vale a pena comentar. Antes de ir para as notícias, aquele agradecimento especial para os membros, vocês são brabo, um beijo em cada um de vocês, agora se liga. Rework do Jax. Não exatamente um rework, é só o rework visual mesmo. O Jax, ele finalmente está pronto, mudaram o modelo, mudaram as animações e também mudaram o dublador dele. Parece que é o mesmo dublador que faz ele no Legends of Runeterra, já que infelizmente o dublador original do Jax morreu há uns anos atrás. Inclusive ele também dublava o Homer Simpson. E eu só queria dizer que eu achei esse rework um tanto bizarro porque a Riot não noticiou nada. Eles não avisaram que já estava pronto, eles só tacaram o boneco no PBE e foda-se. E pelo vídeo que está passando aí no fundo mostrando as animações, vocês já perceberam que os caras trabalharam bem esse rework. Será que teve atualização de Lory? É claro que não, né? Claro que a gente ainda não sabe o que é o Jax. Tem vídeo de Lory dele aqui no canal, pra quem quiser assistir. E eu, particularmente, vou jogar mais de Jax agora. Já que eu já gostava de jogar de Jax, mas eu não jogava muito com ele porque o boneco era tenebroso. Eu sei que o boneco é forte pra porra, mas o modelo dele não me dava vontade nenhuma de jogar. Sim, eu sou fresco a esse nível. Enfim, saiu algumas splash arts de skin também, que eu tô deixando passar. Essa daqui, especificamente, é o Jax Vândalo, que ficou muito bonito. Mas teve uma coisa que eu não gostei, que é... Tiraram o pau do Jax. A melhor parte de jogar de Jax com essa skin era justamente bater com o pau nos outros. Mas, infelizmente, tiraram e agora o Jax não tá mais com o pau na mão. E a gente também tem esse aqui, que é o Jaximus, que agora essa skin tem Lory. Nessa skin, o Jax é um gladiador, um lutador conhecido nas arenas. E tem um moleque que é muito fã dele, que se chama Joe. Quando o Joe finalmente conheceu seu ídolo, o Jax percebeu que ele também tinha um coração de guerreiro. E agora, sempre que o Jax vai à luta, ele fala... Essa é pra você, campeão. Eu imagino que a maior parte de vocês já tenha entendido, mas a lore da skin é baseada na história real dela. Realmente, existiu um moleque chamado Joe, que gostava muito do Jax. A skin favorita dele era o Jaximus. O Joe, ele sofria com uma doença chamada Sarcoma de Elwin. É um tipo de câncer, um câncer bem raro. E graças à fundação Make-A-Wish, o Joe, ele conseguiu visitar a Riot Games, a sede da Riot Games. O Joe, infelizmente, acabou morrendo em 2012. E aí, pra homenagear o garoto, a Riot colocou uma fala a mais na skin. Que é justamente a fala... Essa é pelo meu amigo. E agora, além da fala, também transformaram a história do Joe na lorezinha da skin. Eu achei uma homenagem bem bonitinha. Enfim, né? Vamos pra próxima notícia. Novas skins Kouven. Finalmente saiu a nova coleção da Kouven. E pra quem é feliz e não tem Twitter, tava rolando uma briga entre a rapaziada da Nami e a rapaziada da Syndra. Que estavam discutindo pra ver quem ia ganhar a skin lendária da coleção. E acabou que foi a Nami. No caso, as skins Kouven são Nami como lendária, Syndra, Nila, Elise, Akali, tendo skin base e prestígio. E o Mordekaiser, deus antigo, que maravilhoso. Eu amei essa skin. Olha o sorrisão dele, gente. Ele tá muito feliz de ter ganhado skin. A skin da Nami transformaram o rabo dela em tentáculo. Eu achei a skin bonita, mas eu achei que o tentáculo ficou um pouco pequeno demais. Se aumentassem um pouquinho o tentáculo, ou pelo menos colocassem um tentáculo a mais, a skin ficava perfeita. Ela me lembrou muito a Rainha Ashara do Warcraft. Zaya e Rakan Redimidos finalmente chegaram. Ainda estão no PBE, no caso, tudo que eu tô falando aqui ainda tá no PBE. E assim como Zaya e Rakan Redimidos chegando no LoL PC, no Idrift tivemos a nova coleção Star Guardian. Tivemos skins da Kaisa, da Sona, da Soraka e da Zoe e o Chroma Mítico da Arya. E tem também o Renekton do Mundial. Foda-se o Renekton do Mundial, caguei pra isso aqui. Que, inclusive, falando em Mundial, já foi divulgado que o hino do Mundial se chama Gods e vai ser performado pelo grupo New Jeans, um grupo de K-pop. Eu não escuto K-pop, eu não conhecia esse grupo, mas já divulgaram um pedaço da música e eu tô bem otimista pra ela. Se você é fã do New Jeans, deixa aí nos comentários a tua música favorita, que eu dou uma escutada depois pra ver se o bagulho é bom mesmo. E pra fechar esse vídeo, vamos pra notícia mais importante da semana. O urso devora comida na frente de mulher e criança em parque no México. Aí aqui a gente tem o live action do Zé Colmeia. O que que isso tem a ver com o LoL? Eu não sei, mas é que eu achei esse vídeo muito bonitinho. Olha a carinha dele, gente. Ele é muito educadinho comendo. Só que é um urso preto, por isso que ele só ficou na comida. Se fosse um urso polar, tinha tomado a coca também. Enfim, por hoje é isso. Obrigado a quem viu até aqui e tenham um bom fim de semana. Boa noite.